Trabalhando na guerra Sério? Olha só o que diria Eu já fui na guerra Eu tenho as roupas, as camisetas que eu consigo Trabalha o maior problema Não que alguém se importe Essa festa é o maior Portos Ela no mesmo Sentiu-se divertido Muito planejado Ela falou Ela divertiu Ela divertiu Ela divertiu Tchau Tchau Tchau